Colégio Cenecista São José. Nossa instituição faz parte da rede CNC, que tem mais de 81 anos de atuação e competência educacional no país. Mais do que ensinar, acreditamos na educação, valorizando a formação integral do ser. A proposta pedagógica permite que o aluno seja protagonista de seu próprio aprendizado e o professor mentor da construção do conhecimento dos alunos, respeitando seus limites e habilidades. Colégio Cenecista São José. Compartilhando experiências e saberes. Colégio Cenecista São José.